Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, em nome de Jesus. Olha, vamos continuar daquelas palestras que são solicitadas por vocês, internautas, que gostam das nossas palestras. Então, uma delas que está sendo muito solicitada é justamente as pessoas que têm muita dúvida sobre a magia, macumba, encantos, como se livrar. Então, eles escrevem, tem muitas cartas aqui, que muita gente está vindo participar do livro da bênção. Participe do livro da bênção, tem aí um vídeo explicando para você como participar do livro da bênção. Você também pode entrar no livro, o Enigma dos Sonhos, e ver como é que você deve participar do livro da bênção. Que Deus abençoe a todos que participam do livro da bênção. Amém. Olha, bem, estamos aqui com torpedos, e-mails e cartas escritas para tirar dúvidas acerca da questão da macumba. Como nós já falamos, os encantos e as magias, elas vêm desde que existe gente. Eu acredito que começou no Jardim do Éden. A questão do sacrifício, dos pactos, também começou no Jardim do Éden. E toda a história, quando Caim matou Abel, começou porque Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus do que Caim. Caim não ofereceu o sacrifício correto para Deus. Ninguém sabe o que foi que houve ali, mas houve coisa muito séria. Pois bem, os encantamentos e magia sempre existiram. Os ídolos, né, encontramos na história bíblica, na história contemporânea, ídolos como Dargão, Baal, Moloque, são ídolos. E as pessoas pensam que aquilo ali era só uma estatuazinha, onde os abestalhados ficavam adorando e tal. Mas não era só isso não. Então, a Bíblia fala, fugindo da magia dos ídolos. Então, havia magia e pesada, né. Algumas pessoas, como falei em outros vídeos, associam magia macumba somente à raça ou povo africano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E magia colombiana pesadíssima, magia do centro-oeste das Américas, magia da Austrália, magia do Egito, magia do próprio povo que circula Israel. E o próprio Israel também mexeu com magia. E assim, nós encontramos páticos, feitiços e coisas semelhantes durante toda a história bíblica e história contemporânea. Então, os ídolos, eles trazem consigo magia. E a Bíblia mesmo diz que aqueles que sacrificam aos ídolos, sacrificam aos demônios. Então, os demônios, aquilo ali são representações de demônios. Moloque, Dargão, Baal. Só Baal, existem centenas de tipos de Baal. Baal isso, Baal aqui, Baal aquilo outro. Então, cada ídolo daqui, ele representava um demônio que age em determinada área. Baal para o casamento, Baal para a colheita, Baal para a fertilidade, Baal para o Inhassun. Então, aquilo ali se tratava de uma casta de demônios. E as pessoas que faziam aliança com esses demônios tinham privilégios. Não pense que eles não tinham assim. Ah, demônio não faz nada. Faz sim. Ele faz sim. Mas agora o preço é muito caro. Pois bem, essa questão da magia nós encontramos lá no Antigo Egito. Quando Moisés chegou diante do faraó, jogou a sua vara, a sua vara virou uma cobra. O faraó chamou os encantadores e sábios. E os encantadores e sábios jogaram também as suas varas. E essas varas se tornaram serpentes. E ficaram ali. Do jeito que Moisés transformou a vara que ele estava na mão em serpente, e os outros também fizeram. Então, era magia, meu amigo, de lascar, como diz aqui no Nordeste. Era pesada. Não era uma macumbinha, não. Era coisa pesada mesmo. E do jeito que ele transformava uma serpente, ele podia transformar um inseto, mandar picar uma pessoa. Ele podia fazer uma pessoa morrer, casar, perder o casamento e tudo mais. Bem, essa questão é muito pesada. Antigamente existia magia muito pesada. Hoje também existe, mas não é tão pesada como antigamente. Mas continua matando. E aí é onde vai o conselho. Você que é uma pessoa de destaque da sociedade. Você é um comerciante. Você é um empresário. E você não pensa que você vai escapar só com essa sua inteligência. Claro, um empresário tem uma inteligência fenomenal. Eu queria ter uma inteligência de empresário. Mas, na verdade, sempre fui pastor e isso me satisfaz. Porque eu sou um sacerdote de Deus. Não tenho aquela inteligência de fazer uma empresa e tal. Mas tenho uma outra área, que é a área do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois bem. Mas você que é empresário, artista, pessoas de renome, né? Você tem cuidado. Se proteja. Mas o que acontece? Esses caras vão e procuram as trevas para se proteger das trevas. E aí eles se envolvem no emaranhado de macumba e pactos e deuses que dificilmente eles saem sem ser atingidos depois. Porque quando você faz pacto com o mal, se você for sair, o mal te mata. O mal te prejudica. Então, para se proteger das trevas, você tem que correr para a luz. Primeiro, corrermos para o Senhor Jesus Cristo e para a sua palavra que é santa e eterna. Amém. Glória a Deus. Depois, nos protegemos com pactos. Sim. Agora, não é aqueles irmãozinhos que só fazem ler a Bíblia, não. É para quem sabe da coisa. Muitos empresários morrem de acidentes estranhos. Sofrem acidentes estranhos. Ficam loucos. Perdem tudo. E eles ficam dizendo Não, espera aí. Eu sou um cara inteligente. Sou bonito. Eu tenho uma fama. Sou famoso. Eu tenho dinheiro ali no banco e tal. O que foi que aconteceu? Macumba. Olho grande. Inveja. Filhos do diabo. Que o Senhor Deus nos proteja. Em nome de Jesus. De todo o mal. A Bíblia diz, no livro de Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. Então, que Deus te livre do mal. E esse vídeo está ungido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos aqueles que assistiram esse vídeo, estão abençoados e protegidos do mal. Continuando esse assunto, a questão da magia, dos encantos. As pessoas fazem pactos. Agora, vamos falar, que é a maior dúvida aqui. Por quê? Um crente pode sofrer macumba. Um cara da igreja, fulano e tal, pode levar uma macumba e morrer. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Você tem base bíblica, pastor Joíus? Para me explicar isso? Sim. Israel era do Senhor. E Balaão também era profeta do Senhor. E Balaão foi contratado pelo rei inimigo para profetizar, para macumbar, vamos dizer assim, o povo de Israel. E Deus se preocupou com isso e Deus quis impedir Balaão. Por que Deus não deu uma tacardia com Balaão? Não. Não era por aí. É lei. É questão de leis. Deus tinha que impedir com o anjo. E o anjo que guardava Israel, tinha legalidade para executar Balaão. E aí o anjo foi executar Balaão, Balaão, tal, tal. Então, existem cantamentos que se não existisse, Deus dizia Balaão, pode profetizar. Fale, vai Balaão, meu povo é abençoado, Balaão. Vai, mete o cacete, Balaão. Vai. Não. Deus disse, opa. Espera aí. Esse cara é profeta, sabe usar as leis. Ele vai lançar uma magia contra o meu povo. E ele é do meu povo. Não. Não vê com essa de teólogo. Porque eu sou teólogo também. Eu posso ser nordestino, falar arrastado. Tem muita gente que diz, ah, que é nordestino. Eu sou teólogo tanto quanto os outros. Sou formado tanto quanto os outros. Mas, meu amigo, muitas coisas ultrapassam a letra. E vai para a experiência. E a experiência nos mostra, que é falível a experiência, a palavra de Deus é eterna, mas a palavra de Deus é da base também. Que muita gente tem se lascada na vida porque não tem se protegido. Eles pensam que eles vão ganhar dinheiro, vão subir, vão crescer. E sem nenhuma proteção. Olha, eu vou citar um cara mais competente do que você e que se protegia. Faraó tinha centenas de sábios, mágicos e sacerdotes para protegê-los. De que? Dos encantos. Encontramos reis. Israel era uma delas. Israel fazia um sacrifício a Deus. Não somente por salvação, que pouco falava em salvação a Israel. A religião judaica, pouco falava em salvação. Era mais a laprata e a questão financeira e a questão da estrutura física do tempo da época. A religião judaica se falava pouco, o céu, a vida eterna. A religião egípcia falava mais do que a judaica. Os egípcios passavam a vida inteira se preparando para morrer. Os judeus não, passavam a vida inteira para enriquecer, para crescer. Era a cultura deles, semita. Pois bem, Israel periodicamente fazia sacrifícios a Deus. Para quem aquele sacrifício? Por que quando uma criança nascia, se oferecia a Deus um sacrifício? Uma pomba, quando era pobre, um boi, qualquer outra coisa para Deus. Porque era uma aliança com Deus. Israel é sábia. Ela fez uma aliança com Deus em Abraão e essa aliança vem caminhando até os dias de hoje. E quem domina o mundo é de etnia judaica. Por quê? Porque tem pacto. Meu amigo, nesse mundo ninguém chega de lugar nenhum sem pacto não. Ou com Deus ou com o diabo. Ele tem que fazer, meu amigo. Se não tiver, leva dos dois lados, cacete. Deus, porque ele é justo. Cada dia injusto, Deus vai corrigir. E Deus vai ter compromisso com aquele que tem um compromisso com ele. E Satanás está ali, doido para você fazer um compromisso com ele, porque ele quer atuar. E se você fizer, ele vai favorecer você. Mas aí, você vai estar concorrentes, preso a um ser não muito desejável, que tem a intenção final de te destruir. Presta atenção. As questões dos pactos, faraó, Nabucodonosor e outros reis, eles tinham um militar ao lado. E junto com esse militar, ele tinha um sacerdote, na religião deles. E os egípcios faziam isso também. Eles tinham uma casta sacerdotal. E muitas vezes essa casta sacerdotal dominava as demais castas. E olha que o Antigo Egito não era um pessoal otário, besta, não. Era um pessoal extremamente científico. Quanto mais estudamos o Antigo Egito, mais ficamos admirados com aquele povo que tinha a morte como a porta para uma vida eterna. E que a religião judaica imitou muitas coisas do Antigo Egito. A questão do homem vindo do barro, a religião egípcia diz isso, que o homem foi criado do barro. A questão do retorno da alma ao corpo. A questão da vida eterna, do juiz final, do Deus superior. A questão da religião egípcia sempre falou isso. Ah, eles eram politeístas. Não, aquela questão de deuses poderiam ser leis, poderiam ser várias coisas. Vamos fazer aqui um comentário depois sobre a religião egípcia. Mas queremos apenas dizer que o encantamento já existia naquela época. E muito forte. Pacto sempre existiu. Moloque, os caras colocavam 100 crianças dentro de Moloque e tocavam fogo. Tinha Moloque que era em grade, tinha Moloque que era um deus com a barriga, que era uma fornalha, as mãos ficavam incandescentes, então eles colocavam uma criança recém-nascida, e iam oferendo a esse deus que era cruel. Dargon, Baal, todos esses eram demônios. Eram ídolos, e esses ídolos eram demônios. Está escrito na Bíblia, quando sacrificais aos ídolos, sacrificais aos demônios. Então esses demônios favoreciam o povo, mas eles exigiam crueldade de alguma forma. Bem, o serviço aos deuses existia, e tinha nações inteiras que serviam aos deuses, aos espíritos. E esses deuses, e esses espíritos, eles tinham vários nomes. Hoje nós encontramos seres mitológicos das religiões, que usam espíritos, arrancatoco, pombagilho, não sei o que lá, são apelídeos, porque o nome deles não é esse mesmo não, mas aquilo são apelídeos, pseudônimos de espíritos. Os espíritos não possuem sexo, mas a energia deles é feminina ou masculina, dando a eles uma questão de sexo. Então, pombagilha seria fêmea, e tranca-rua seria macho. Tranca-rua é macho, pombagilha é fêmea, não. Pombagilha tem a energia feminina, e tranca-rua é a energia masculina. Pois bem, pessoas desesperadas acabam correndo para a magia e os espíritos, em busca, ah, eu perdi meu namorado, eu quero meu namorado de volta, eu perdi minha esposa, eu quero minha esposa de volta, os caras, tudo bem, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, o outro faz, o cara faz, tem uma boa edição, tem uma jeito e tal, meu namorado volta. Mas só que o namorado não volta sozinho. Eu quero que a pombagilha traga meu esposo de volta. Pombagilha traz, mas ela vem junto dele. E aí o esposo volta, mas fica metendo o chifre, metendo o chifre, traindo e tal. Por quê? Porque ele não vem sozinho, ele vem acompanhado. Quando você chama alguém para a guerra, você chama esse alguém para governar com você. Você diz, olha, vamos para a guerra comigo? Mas quando você vencer a guerra, esse alguém que está com você vai dizer, Epa, peraí, eu lutei com você na guerra, agora eu tenho o direito a governar com você. Então, no mundo espiritual é assim. Quando você chama o espírito para te ajudar, você está chamando esse espírito para governar a sua vida junto com você. Então, chame o espírito de Deus. Amém? Chame o espírito do Senhor. Que no momento que o espírito do Senhor vier na sua batalha, que todos nós temos. Não pense que é você fazer um pacto e ficar numa rede se balançando. Agora Deus vai fazer o que eu fiz, um pacto. Não, você faz o pacto, como Israel com o pacto. E você vai ter que fazer que nem Josué, meu irmão. Você tem que ir lá, rodear a muralha, derrubar a muralha, destruir o inimigo. Mas Deus está com você. Se Deus não estiver com você, nem a muralha cai, nem o inimigo é destruído. Mas Deus está com você, a muralha cai, o inimigo é destruído. Na sua frente, houve uma grande guerra em Israel, no deserto. E quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia. Eram os mesmos guerreiros. O que mudava? Quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando Moisés estava lutando e Moisés baixava a mão, o povo perdia. Mostrando que a nossa luta não depende só da nossa força, do nosso braço. O seu destino, você tem que ser sábio, você tem que ser inteligente. Tem muito tempo que perde na vida, porque é burro, porque é ignorante, porque é orgulhoso. Tem gente que não merece ter uma bicicleta. Se tiver uma bicicleta, ele deixa de falar com você. Tem gente que é pedindo, pelo amor de Deus, tal, tal. Quando acontece qualquer coisa boa na vida dele, fica orgulhoso, fica metido. Você não é nada, meu irmão. Deus é tudo. Nossa força não consegue vencer se não for a força de Deus. Agora, existe também o lado espiritual. Você pode ser inteligente, você pode ser diligente. Você pode ter todas as qualidades. Mas se não tiver o Moisés levantando a mão por você, você não vence. O cara ali estava lutando a espada, quando o Moisés baixava, aquele mesmo o cara começava a levar a cacete. Mas quando o Moisés levantava a mão, esse mesmo o cara ganhava. Existe algo espiritual na coisa. Esse algo espiritual, às vezes, você é rico, forte. E, às vezes, o pobrezinho não tem nem uma bicicleta, mas ele é um sacerdote. E ele pode afastar o mal da sua vida. Então, você tem que procurar. Procurar proteção espiritual. Porque a Bíblia diz, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque o mal existe. Então, renovando o conselho, você que é empresário, gente famosa, não fique brincando não, viu? Não brinque não, porque a inveja transforma homens em demônios. E pessoas invejosas podem fazer uma macumba para você, fazer um pacto com você. Existe até aquela macumba de crente. Sabe como é uma macumba de crente? Irmão, eu vou orar. João, vai pesar a mão. Ah, veio o cabra no gosto do casal. Vora, as casalinhas de Deus. Tudo estão sentindo paz. Macumbeiro de igreja. Existe macumbeiro dentro da igreja. Como Balaão. Balaão não vivia na igreja? Balaão era um sacerdote, meu irmão. Balaão era um sacerdote de Deus. Mas ia fazer uma tremenda macumba contra Israel. Quantos macumbeiros existem dentro da igreja em nome de Deus? Ah, meu Deus, abençoa, pesa a mão, Senhor. Eita, Jesus. Ela não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus. A força dele, a energia dele é capaz do cão, do demônio vir em nome das pragas que ele vai soltar. Entre o fém de Deus, vai sofrer, vai sofrer. Muitos, até pastores, quando os irmãos saem dentro da igreja, deixa Deus pesar a mão. Rapaz, a igreja é livre. Se você quiser sair da igreja, saia. Se quiser ficar, fique. Se quiser entrar de novo, entre. Você é livre, meu irmão. Deus não é. Deus não usa corrente. O que usa corrente é o diabo. Deus não vai acorrentar você. Deus nunca vai prender você. Deus nunca vai prender você. Porque você é livre. Agora, o diabo é corrente. Deus não. Deus liberta. Você tem que ficar ao lado de Deus por amor. Como você fica com a sua esposa. Eu estou ao lado da minha esposa por amor. Não por ter uma aliança, eu tenho assinado um papel. Não. É por amor. O satanás não. Ele quer que você fique ali ou com amor, chorando, ou rindo. Você tem que ficar. Mas Deus é diferente. Mas existem alguns macumbeiros evangélicos. Tremendo macumbeiros, boca de praga. Que qualquer coisa que você faz. Quem é que passa 10 anos dentro de uma igreja sem errar? Eu duvido. Eu desafio aqui. Eu tenho 25 anos de ministério. Que alguém passe 10 anos dentro de uma igreja sem dar um erro. Não é adultério, não. Ela vem a falar. Ela vem a dar uma escorregada. Ela vem a falar um palavrão. Algum erro que deve fazer. Porque você é humano. Nós somos humanos. E se cada vez que alguém errar dentro da igreja, o pastor ficar jogando praga. Deus é pesado. Deus vai matar. Deus vai destruir. É um pastor macumbeiro. Ele está jogando praga. E eu já vi gente morrer por causa da macumba desses pastores. De alguns. Presta atenção. O cara saiu da igreja. O irmão pastor disse. Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão. Esse irmão vai sofrer muito. O cara morreu dentro de duas semanas. Surgiu um negócio nele que ninguém sabe. Nenhum médico sabe o que aconteceu com ele. E quando o irmão morreu. Isso aqui foi em Campina Grande. O pastor ficou. É desse jeito. Deus poderoso. Deus é poderoso. Deus. Ó a macumba da língua dele. Diante de Jesus Cristo. Fui convidado várias vezes pra ir nessa igreja. Nunca pisei os pés lá. Nem quero pisar. Também não posso dizer. Dessa água eu não beberei. Mas com um cara desse. Eu não quero. Porque isso é um sacerdote louco. É um balaão. Tudo isso. Desiste. E você não seja menino. Pese as palavras do que eu estou dizendo. Se é verdade ou não. E se proteja. Então. Como saber que estão fazendo macumba para mim? Então a pessoa sonha. Geralmente sonha com cemitério. Com vela. Geralmente isso aí. Caixão. Mas geralmente é cemitério e vela. Não é nem terra preta. Terra preta é morte. Mas. Geralmente sonha com isso. Quando você sonhar. Uma ou duas vezes. Ou algum fato acontecer. Corrente. Barulho. Vulto dentro da sua casa. Pode ser que alguém. Esteja fazendo macumba para você. Aí o que eu tenho a fazer? Eu vou na igreja. Eu faço duas orações. A gente está bom. Não vou gastar nada. Eu fico incrível com esse povo. Fico incrível com esse povo. Tem gente que para fazer um pacto com o diabo. Tem.